E aí E aí E aí E aí E aí Tá 3... Mostra aí eu 3 Shepard Quem joga de Zarya? Eu jogo de Zarya Quem joga de D.Va? Você nem build da D.Va Trigão não sabe nem Você joga do que Trigão? Você joga do que Trigão? Com Overwatch eu seria o Lúcio ou... Mas peraí O Lúcio ou... D.Va também A gente pode inverter, então em vez da Ana a gente bota o Lúcio Liesp, qual outro Overwatch que você manja? Ah, 3 seguintes Tem o Junkrat também O Junkrat também não é uma ideia Ah, tem o Junkrat Ah, nem tem Tá A gente só pode pegar time Bem, D.Va ninguém sabe jogar de D.Va D.Va é aquele famoso, mas é igual ao Overwatch D.Va é aquele famoso, mas é igual ao Overwatch É, então Tá, eu não vou banir gente do Overwatch então Eu vou tirar gente do... Uou Tá Overwatch Ah Então, eu posso ir de Junkrat Ah, o Concei vai jogar Junkrat? Pode ser também Eu vou Aí eu vou de Genji E o Trigão vai de Lúcio Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Tá, então a gente vai meter ali ó O que que a gente não quer perder? Eu acho que o Genji tem que ser a base Genji, então vai... Genji 3 Só lembrando que se eles pegarem Lúcio Você é obrigado a pegar Ana Uhum Porque a gente não pode pegar outros no jogo É melhor ter pegado Lúcio, hein Só queria deixar isso claro Claro Ó, tem o Pegasô Ahn, o que que é? Consegue encaixar o meu troll nos times que... O troll é fácil mano, você ulta e a gente pula Ixi Achei que você ia falar Gazz Tá, com Shepard O seu objetivo desse jogo é só não foder o Dive É só o que? Não foder o Dive Se tiver a gente mirar e jogar os negos pra longe é foder Mas eu to indo Junkrat Que é fera pra isso Tá, então faz o seguinte Nossa, eu já sei, melhor Joga a bomba Você vai jogar os negos pra longe Eu e o Lúcio vamos mirar no nego e a gente vai pular nesse carro É, você vai no... Tá O que que eles... Eles tem o Greymane Eles tem o Leoric Muito padrão É então Eles não... O que que é o Wave aqui? Eu não quero colocar... Arthas talvez Ah não, vou tirar o Vale Vou ter que tirar o Vale Vou tirar o Vale Vou tirar o Vale 2 ou 3 Vamos tirar o Uter Será? Será? Não sabem esse É, então a gente não pode pegar o Uter Oi Sasquatch Nem te ligue, acho o troll fraco Para Ixi Eles estão pensando O que que vem agora? Será que eles conseguiram que é só Overwatch? Será que eles pegaram essa? Acho que não Eles vão tirar o Tassadar, cara Vai ter que jogar a Diana 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 Vai, pega a Ana Ana e Zarya Tem shield, tem shield, cara Caraca Caraca Será que ele não percebeu? A gente joga esses caras tudo Será que vocês pegaram o Junk Rat? Nossa Nossa Ele caiu Acho que ele caiu Ele caiu Às vezes ele é stint Alguém tinha me falado um dia Acho que é Véia? Junkers Vem com as coisas assim Nossa, só cansa Nossa, 4 melee ali, né? Full Overwatch É A gente tem tipo 0 melee aqui Espero que o Gremand Fiquem no top Se que a gente for da coisa aí Vou play Isso já dá no seco mesmo Pera aí Nossa, eles ainda acharam Que a gente ia levar uma coi Para, mano Que jogo vocês estão vivendo Eu preciso de tentar É isso Cuidado no top, tá? Ah, não Só no bot Tem dois no bot Aqui só o Leoric Ah, quer que eu fique sozinho no bot Ah, quer que eu fique sozinho no bot Aqui? Acho que eu consigo ficar Sim Vamos terminar essa corte agora Certo Esta é a minha hora Eu vou tentar Eu vou tentar Dá para causar naquele rigar ali Já 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 tem Eu já tenho nova decepção Tá na Tracer, caralho Estão apanhando que nem um condenado Eu só tiro na Tracer Na Tracer eu tenho E, tá? Eu não tenho Qualquer coisa Qualquer coisa Se eu for pular assim Solta em mim Porque daí eu espero Se o shoot acabar Para depois dar o W Aham Dá preferência Neste caso Para mim Deixa eu pular Tem uma treta aqui Ó, vai explodir aqui Ih, você não tem um stun não, cara Puta, é no top Ó, aqui no bot Aqui, ó Eu vou subir Espera aí Eu vou subir, espera aí Pega a poça 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 Eu sou o mesmo que a Juntas Eu escolhi a sua Pega 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 a sua Só em cima Ainda não, né? Não Vai ter trepa É, não anda pelo meio não Vai ter tudo bomba aí Anda pelos ladinhos E não pelas fog Oxi, acho que eles vão Tá, vai subindo lá O que é que eu vou fazendo? Cara, acho que sim É, só uma hora aqui Ah, até deixa ajuda aí Eu vou ficar pro canxiço Peguei Ó, aqui embaixo Aqui embaixo Rápido Eles estão aqui nos mercena... Não vai dar Eles vão acabar rápido Ó, no barrack Já deu um toque Aqui ó Vocês conseguem chegar? O barrack tá dando toque Eu tô aqui já Vai, entra lá Entra lá Entra lá Não entra Entra Deu Vou jogar aqui Cinco Quatro Três Dois Um E... Defende os mercenários ali no bot What? E eu não peguei Vocês tão pegando em cima, tranquilo? Uhum Ok Vamos pegar o XP do mid De alguém ali Deixa eu ir lá Tô indo também De pegar os globules Ok Em cima Deu Quiltinho Isso Pode cair de boa Ih Eu tenho uma janela Rápido A trecha vem pra cá Deixa eu jump right lá em cima Descubra O poder Um dano agradável ali, hein? Uh! Caralho! Um baraco aqui. Mano, a gente já mete um hashtag Team Overwatch. Como é que tá o Leoric aí? Você tá bem de boa no top, né? Tipo, só tá dando bombinha, pá. Leoric, se ficar mais um pouquinho, acho que ele morre. Opa, então tá. Mas morre de entrar na base ou morre de damage? Não, porque de damage, porque ele tá errando o E e aí tá... Ah, tá, 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 ok. Nossa, o baraco pegou 1000 ali, velho. Nossa, que nego câncer. Nossa. Ah, tá bom. Beleza. Não vou deixar. Estão fazendo uma raid deles ali, tipo... Isso. Minha soul procura uma raid. Vamos terminar o que... Vamos fazer 6 aqui, não? Hmm... Faz aí, faz aí. É aqui pra defender. É aqui pra defender. É aqui, espira! Come on. Vamos terminar o que... Mano, o barraco tá ali. Tá descendo aí, ó, no barraco. Tá descendo aqui, mano. Tá descendo aqui. Vai vir aqui. Vamos ver que eu tô aqui. Ah, tudo bem. Pega isso aqui só. É, pega isso aqui só. Quer que eu desce aí? Ahn... Acho que não. Fica aí. Só leva que o chasse fica. Pega isso aqui. Vai. Se bem que o seu wave clear é o melhor aqui, né? É, desce, desce, desce. Já que é pra 6 fãs, eu vou ter o fã. Aí sim. Fica com a ult, é, de... De empurrar, não. De tirar de perto. Que? O que? O que? Hummm... Ui. Ah, só leve isso aqui, só leve isso aqui Deixa que eu pego o xp, vem aqui que o ulti aqui tá 3 Pegar o ulti Lá no top eles vão levar Eu tô subindo, tô subindo Sabe aquele talento do 3 que dava o Klee pra 3? Acho que eu vou pegar não Provavelmente eu vou pegar não Provavelmente eu vou pegar não Ei cara, posso ir na frente Tem mais pra dar o E 15 vezes mano Ó o dano do E Tá, a gente tem que levar o force, ele vai ficar dando 1000 1000 Vamos pegar um mercenário deles aqui Olha esse aqui Vai que o nego tá morto Não, vamos no bot aqui mesmo Nossa, o nego tá morrendo Opa Ople Level forte Pega o hit 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 Deixa eu ver se eles estão no nosso hard Não, o regar tá ali Então ninguém tá fazendo Acho que eles vão vir aqui Também também tô tendo Então vamos Eu sei o meu propósito Não tem Ok Defende o Midderson Ó o Globo ali Opa Ó a tuberculólogica aqui A batalha continua Ó, aqui no top Eu tenho que voltar a base Quer fazer o hard deles? Não. Vamos fazer o... Na real, acho que eles vão fazer o deles. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Olha, olha aqui no meio. Fica aí. Vou limpar o bosta. Fica aí que eu tô vendo esse cachorro. Olha lá, eles estão aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você tem expulsão, João, não é? Tenho, tenho. Não sei. Não, não sei. Aqui, vai ter que usar. Vai, usa. Deu saldo. Deu aqui. Sai, sai, sai. Não, vai dar muito errado. Nossa, eu queria muito. Uh! Você não morreu? Eu não quero pegar aquele cara. Uh, Jesus. Ok. Vai ser morrendo. Tentar de novo ali. Opa. Nossa, vem aqui, pelo amor de Deus. Pegando aí. Nossa. Acho que eu vou lutar nisso. Pode lutar. Eu lutar uns dois segundos pra hoje. Vamos lá, você morreu. Ah, é que o cara... Oh, oh. Nossa. Sai, 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 deixa. Pega XP, pega XP. Nossa, tem muito bicho aqui no bicho, velho. Tem que limpar o mid aqui, deixa. Alguém limpa o mid que eu preciso voltar pra baixo. Eu limpo ali. Só entra aqui dentro, por favor, que eles vão pegar um negócio. Por favor, não faz o bicho pular fora, pelo amor de Deus. Nosso inimigo está subterrâneo. Nosso inimigo está subterrâneo. Nosso inimigo está subterrâneo. Cara, eu quero pular naquele regaixo. Sim, cara. Sabia? Você tem ult 3, gente? Uhum. 91. Opa! Ah, foi um hit. Uuuh, que... Puta, encerrou. Tô na teia. Ok. Parece que espadagem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Estão... Isso, vai... Não. Estão no deles. Estão no deles. Estão no deles, vai no deles, vai no deles, vai no deles, vai no deles. Estou indo pra lá, tudo bem. F***. Tudo bem. Tu vai rever? Aqui embaixo. Vamos pegar um de baixo, vamos pegar um de baixo. Isso. Muito bem. Vai, escuro. Vamos regar. 3, show regar. Nossa... Regar. Caraca. É um besouro aqui em mim. Tô vendo, tô vendo. Nossa... Tô chegando. Fui. 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 É. Pode ser em qualquer lugar. O Dragon Blade tinha rolado todo mundo. É, mas não peguei. Nossa, é verdade. Foda-se. Esse é muito mais da hora. E outra. Team Overwatch tem que ser full câncer. Pode ser meio câncer. Meio câncer não dá. Aqui o Hard... É, seria bom pegar isso aqui antes. Pega, pega, pega. Será que ninguém percebeu que tinha Mezueira? Será que é tão difícil de perceber que tem tudo... Ah, ele é novo no Hard... Ah, tá. Não foi moldado no campo. É, não foi. Não foi. Esse caradinho tem que pular naquele regar, cara. Fecha isso aqui, fecha isso aqui rápido. Junkrat, fecha isso aqui rapidinho, vai. Três. Cuidado pra não sair morrendo. Se alguém cair naquela freve, a gente vai pular, tá? Sai, 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 sai. Tá ótimo. Ai... Nossa senhora. Ai, você voltou... Não só voltou. Cadê você? O cara tá voltando aqui. Você quer... Tem que deixar quieto esse aqui, não sei se vai dar um certo não. É, vai ter que deixar quieto. Limpa o bot e o bot... O bot e o mid lá, vai. Só que esse forte vai cair, tá ligado? Esse aqui a gente não consegue defender não. Vai ter que deixar quieto. Defende o bot e o bot que eu defendo o mid. O que você pode fazer? O que você pode fazer? O que você pode fazer? As ulti do Hegar estão boas demais. Não é nem a ulti do Hegar que... Tá indo a preço errada mesmo. A gente precisava pular no Hegar, isso sim. Maninho... Vou botando pro equipe. Você puxa o bicho? Tem que dar range pro nego, hein. Ué, ué. Vai. Nossa... O nego tá aqui dentro. Ele não quer sair, ó. Saiu. Com queira, cara. Vai. Ele tá mexendo. Ela tá mexendo. Não importa, cara. Enchaiu ela! Saiu. Atz, cara. É. Nossa, eu acho que estava ai... Você vai virando? Olha aí. e aí o 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